Jesus o Senhor havia dito algumas palavras E na sequência, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 60 Nós lemos Ao ouvirem isso Ao ouvirem as suas palavras Muitos dos seus discípulos disseram Dura é essa palavra Quem consegue ouvi-la? Quem pode suportá-la? Hoje mais do que nunca A cultura pop É celebrada em muitas partes do mundo É celebrada em muitas partes do Brasil E ela é lembrada hoje aqui E algo que se pode dizer acerca da cultura pop É que ela gosta sim das luzes Ela gosta sim das grandes produções Ela gosta da festa, da música Ela aprecia muito bem tudo isso E tudo isso é muito bom Mas a cultura pop ou o mundo pop é bem light É bem leve É cordial É atrativo Não, não cabe muito bem no mundo pop Falar que cristãos são torturados E mortos pela fé em Cristo Jesus Ainda nos dias de hoje Não, não cabe muito bem no mundo pop Lembrar as pessoas De que no nordeste brasileiro Centenas de milhares de crianças São escravizadas por conta da pobreza extrema Não, não cabe muito lembrar as pessoas De que nessa mesma região Milhares de crianças são vendidas como coisas Como brinquedos sexuais Violentadas A troco de um real e noventa e nove centavos em média E não cabe muito bem nesse mundinho colorido pop Dizer que a responsabilidade De muitas das injustiças do mundo São daqueles que poderiam fazer algo diante delas Mas fazem absolutamente nada Ou fazem muito pouco Não, no mundo pop tudo é de fácil aceitação Tudo deve ser de fácil aceitação Tudo muito doce, tudo muito açucarado No mundo pop o que vale é agradar a todos O importante é que todo mundo saia satisfeito Ofender alguém Ofender alguém Não, 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 isso não cabe Isso, isso não se pode Contrariar as opiniões e os pensamentos dos outros Não, não, não Isso não se deve Isso não se pode Mas um dia Um homem chamado Jesus Contrariando os pensamentos e as opiniões da maioria Se apresentou e disse algo que fez com que muitos Com que muitos se sentissem ofendidos e escandalizados Ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ele disse Ninguém vai ao pai a não ser por mim A não ser através de mim Ele disse Eu sou o pão da vida O pão que dá a vida O pão que desceu do céu Ele disse ser o filho de Deus E dizendo isso mais chocante Ele disse ser Deus Ele disse ser Deus E portanto todos deveriam se submeter a Ele E portanto todos deveriam se arrepender De uma vida rebelde E se dedicar por inteiro a Ele E somente a Ele Ele foi crucificado Ele foi crucificado Porque ofendeu muita Mas muita gente Jesus foi crucificado Porque muitos se sentiram ofendidos Muitos se sentiram contrariados Muitos discípulos o abandonaram Porque Jesus não era como eles queriam que Ele fosse A música pode ser pop As luzes podem ser pop A forma pode ser pop Mas a mensagem não é O conteúdo não é de acordo com o gosto da maioria E esses discípulos do texto que acabamos de ler aqui Por acharem duras demais Por acharem ofensivas demais as palavras do Senhor A partir dessas palavras Por causa dessas palavras Eles deixaram de seguir o Senhor Deixaram E hoje também Hoje existem aqueles que não seguem ao Senhor Porque o que Ele diz Parece ser duro demais Escandaloso demais E estes parecem dizer Olha Jesus Fica aí no seu cantinho, tá? Porque eu vou até aqui, ok? Até aqui eu faço Até aqui eu te dou uma colher de chá Eu te sigo até aqui, tá bom? Mas se eu tiver que ir além Se você me disser algo Que contraria a minha opinião Eu tô fora Eu tô fora, tudo bem? Mas o Senhor Ele não se mostrou nem um pouco abalado Com a deserção de muitos Ele não se mostrou abalado Ele não disse Não, pelo amor de Deus Não, não me abandone Ok, eu mudo o conteúdo Ok, eu exagerei um pouco Eu admito Eu vou pegar mais leve Eu prometo Não, não vão Não, Ele não se abalou Ele ainda se virou Aos doze discípulos Aos que eram verdadeiramente Os seus discípulos E disse E vocês? Vocês não vão embora não E Pedro então Pedro um dos doze Ele se levantou Cheio da graça E do conhecimento de Deus E disse Pra onde? Para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens Tu tens as palavras de vida Só tu tens Só tu tens Palavras de vida eterna Que cremos Que cremos, 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 cremos Cremos e sabemos Que o Senhor Que o Senhor é o Santo de Deus Que o Senhor é o Messias esperado O Messias aguardado Sim, cremos que o Senhor se fez carne Sim, cremos que o Senhor no nosso meio habitou Oh, cremos, cremos, cremos Que o Senhor é aquele que foi concebido pela Virgem Sim, cremos que o Senhor foi aquele que viveu sem pecado Inocente, inocente Que morreu a nossa morte Mas que no terceiro dia No terceiro dia Ressuscitou, ressuscitou E hoje vive, hoje vive, hoje vive, vive, vive E um dia haverá de ver, vamos buscar E um dia haverá de voltar De voltar, vamos buscar Pra me levar Pra me levar Pra me levar Levar pro meu lugar Se cremos Cremos Só tu tens Só tu tens Só tu tens Palavras de vida Para não diremos Bem-aventurados os que não se escandalizam com as palavras do Senhor Felizes são aqueles que encontram doçura em suas palavras Porque elas são vida Elas são vida em eternidade É por isso que para aqueles que creem As palavras do Senhor são doces Doces como o mel São palavras de vida Na verdade a dureza não está nas palavras do Senhor Mas nos corações daqueles que a ouvem Não é a palavra que é amarga Mas é a boca que a experimenta Que está cheia de amargura E com as Suas palavras O Senhor na verdade Ele separa aqueles que são Daqueles que não são Seus verdadeiros seguidores Porque enquanto não custava nada Seguir a Jesus Os falsos discípulos caminhavam com Ele Enquanto Jesus realizava muitos milagres Enquanto o Senhor Ele alimentava as multidões Ressuscitava os mortos Enquanto Ele parecia ter muitos favores A distribuir Ele era aceito e celebrado Só enquanto tudo o que Jesus parecia ser Não confrontava a opinião geral Só enquanto tudo o que Jesus parecia ser Não incomodava a vida de ninguém Ele era aceito por estes falsos discípulos Apenas interessados em se dar bem Os que creem que Ele é o Santo de Deus Os que creem que Ele é Deus Se interessam por aquilo que Ele tem a dizer E não se ofendem Não se escandalizam e se submetem Se submetem Porque creem Para estes as suas palavras São palavras de vida De vida em eternidade Ele é o Santo de Deus 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 Jesus, Jesus, Jesus Nome, nome sob todo nome Jesus, Jesus, Jesus Ele é o Santo de Deus Ele é, Ele é, Ele é Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é